Olá a todos, prazer em te vê-los mais uma vez, meu irmão é Gilberto, eu sou psicólogo clínico, estou aqui a convite do professor Vinícius, alguns talvez se lembrem de mim, outros nem tanto, os que se lembrarem provavelmente são um dos exemplos ruins que geralmente eu dou nos vídeos, faz parte, a gente vai desenvolver e aprender outras coisas. Mas falando sério, hoje o que eu quero falar com vocês é sobre o tema desse mês, de setembro, o setembro amarelo, é o suicídio, eu não vou focar tanto no suicídio em si, mas em alguns fatores importantes, até pelo vídeo não ficar muito longo, fatores que levam ao suicídio, fatores pontuais, porque o suicídio não vem de uma única patologia, como as pessoas pensam, ah, então o suicida estava depressivo, não necessariamente, é uma causa de múltiplos fatores, então tem muitas coisas envolvidas que levam a pessoa ao suicídio. Um dos primeiros fatores que a gente pode falar a respeito do suicídio é o fator genético, então as nossas vulnerabilidades, as coisas que a gente tem dificuldade em lidar, uma parte dessas coisas vem de uma carga genética, então a gente tem esses genes herdados pelos pais ali, e o ambiente acaba colaborando para que esses genes se ativem, e essas pessoas ficam mais propícias a lidar de forma menos efetiva com a dor. Então uma das coisas que eu quero falar com vocês é sobre a dor. Geralmente as pessoas, elas conhecem bem pouco, ou conseguem distinguir bem pouco o que elas estão sentindo em geral, e a dor a gente faz um pacotão, a gente pega uma dor física, ah, está doendo o braço, dor física. Ah, eu estou sentindo a falta do meu cachorro que faleceu, dor emocional. Mas dentro da dor emocional, a gente tem outros conjuntos de dores. Temos dores mais breves, temos dores que partem mais de sentimentos a qual a gente não consegue lidar, porém, entretanto, a gente entende que a gente não controla aqueles fatores. Tem outras dores, né, que também vem dessa parte sentimental, mas que a gente tenta controlar coisas a qual a gente não vai conseguir, tá? Uma delas é o luto. Quando o luto realmente acontece, e a gente tem diversas formas de luto, né, então eu tomei um pé na bunda. Eu não sei se posso falar bunda no vídeo, né? Vou precisar ver se eu posso ou não. Então, talvez eu corte, tá? Tem ali a dor do perder o emprego, de não passar numa faculdade, do abandono, da não compreensão, do não acolhimento. Então, tem, ó, todas essas coisas são tipos de dores, tá? Lembra que a gente está nesse tema? Então, a gente tem diversos tipos de luto a qual eu preciso de ferramentas para lidar com eles. Lembra da situação de impotência que eu falei? Quando essas coisas acontecem, eu não tenho controle, né? Eu não tenho como eu resolver isso de forma efetiva, né? Porque eu não tenho controle sobre o outro. Então, uma pessoa me largou lá, enfim, me trocou para uma outra pessoa. Largou, saiu do meu relacionamento e foi namorar com outra pessoa. Como eu controlo isso? Não tem como. A gente pode tentar. Mas que a gente vai conseguir é uma outra história. Então, a gente tem diversos fatores, né? A qual constrói-se uma grande ideia de dor. E as pessoas tratam todas as dores como se elas fossem iguais. Isso é um equívoco? Sim. Tá? Exemplo. Estou lá chorando. Vamos pensar que estava apaixonado pela diretora de vocês. Nunca vi, não sei como é. Tá? Foi um tiro escuro aí. É uma brincadeira. Tá? Mas vamos supor que esteja apaixonado pela diretora de vocês. Ela não quira nada comigo. Né? É... E aí vem alguém e fala. Ah, mas isso é normal. As pessoas gostam ou não gostam das outras, né? Bola para frente. Isso vai me ajudar? Para a grande maioria das pessoas, não. Então, se eu estou sofrendo com esse tema, né? Já minimamente me mostra que eu não tenho ferramentas adequadas para lidar com aquilo. Não quer dizer que todo sofrimento é ruim, né? Mas o tempo que esse sofrimento perdura, né? O quanto ele dura e o quanto tempo... Na verdade, o quanto esse sofrimento, ele acaba invadindo outras áreas da minha vida. Então, não estudo mais, não como, não dá um banho, né? Então, essas ferramentas são necessárias. Mas voltando, por exemplo, né? Quando as pessoas falam dessa forma com a gente, elas minimizam a nossa dor. Nem sempre isso é entendido por quem está sofrendo como um acolhimento. E sim como um constrangimento, né? A pessoa está achando que eu não sou capaz, que eu não tenho ferramentas. Ou que ela está falando como uma pessoa que não tem conta nenhuma de nada, né? Então, eu entendo isso como uma forma de não valorizar o que eu sinto. Ah, eu podia ter falado isso antes, mas eu acho que é o melhor. Então, assim, tem um conjunto de fatores que são importantíssimos, né? Dentro de um acolhimento, que é o próximo tópico que eu vou falar. E dentro desse tema de acolhimento, né? Na qual eu estava abordando, a gente tem alguns tipos de acolhimento. A gente tem um acolhimento familiar. Nosso núcleo familiar, pode ser tia, pai, mãe, irmão, né? Não importa. Geralmente, o vínculo acaba sendo um pouquinho maior. Se o vínculo não é tão grande assim, a gente volta para o fator de risco lá do início. Lembra da dor de não acolhimento, né? Então, a família, o núcleo familiar, ele acaba sendo importante na prevenção do suicídio. O fato de eu me sentir acolhido, pertencente àquele grupo, né? Então, pertenço àquela família, já tinha um peso enorme das minhas costas. Amigos, né? Para algumas pessoas, tem mais peso que a família. Isso daí já é uma outra história que eu não posso adentrar, né? Mas, sim, né? Já chama atenção. Por que esse amigo acolhe melhor que a família? É um ponto de vista meu, né? Ou acontece alguma coisa na minha família que o acolhimento fica um pouco falho, né? Então, a gente tem um acolhimento também da escola, dos professores, né? De psicólogos, assim como eu. A gente tem diversos tipos de acolhimento. As nossas relações amorosas, por exemplo. E eles são importantes, além dessas coisas que eu já falei, porque é onde eu consigo verbalizar, expressar a minha dor. Então, quando eu verbalizo as coisas que eu sinto e que eu sofro, né? Essa carga de estresse que a gente submete ao nosso corpo, diminui e diminui muito, né? Parece para o nosso cérebro, psicologicamente falando, que eu estou buscando uma solução. Então, o cérebro entende como se a gente estivesse fazendo alguma coisa para modificar aquilo. Só pelo fato de a gente verbalizar e se ouvir verbalizando. Por que o número de suicídio entre homens acaba sendo maior? A gente tem um fator social importante, né? Da autocobrança, dessa ideia errônea de que o homem tem que carregar tudo sozinho. Não pode expressar emoções, não pode buscar ajuda, né? Isso é um outro fator que quando há esse acolhimento e um tipo que eu esqueci de falar, que é o autoacolhimento, né? Então, eu sou o primeiro a perceber, né? Ou um dos primeiros a perceber que eu sinto aquela angústia, aquela dor, aquele vazio, né? Que são coisas que a pessoa que está entrando, né? Nesses fatores que levam ao suicídio, sente, sente, né? Esse relato de vazio existencial. Parece que a pessoa perdeu toda a esperança na vida. Ela quer sentir alguma coisa, mas esse vazio é tão grande, parece que ela não sente nada, né? Por isso que muitas vezes, antes do suicídio, a pessoa consome algumas coisas ali, álcool, outras drogas também. E muitos, muitos que se suicidam, né? São diagnosticados, na verdade, são periciados de forma errada, né? E vão ali como, são declarados como um acidente, né? Ai, overdose, e na verdade foram um suicídio. Então, a gente tem diversos fatores e esse fator é que o homem não pode expressar sentimento, não pode chorar, não pode buscar ajuda, né? Também é um fator muito importante e acaba, lembra aqueles tipos de dores que eu falei, né? Acaba dilacerando essa pessoa por dentro. E além de dilacerar a pessoa por dentro, ela acaba absorvendo muito mais coisas do que deveria. Ela se torna uma esponha, ela acaba ficando propícia a não usar ali da própria cognição e vai aceitando, né? Tudo o que ela pensa na racionalidade, né? Tudo o que vem, o cérebro dela produz ali, ela aceita como uma verdade absurda e inquestionável. Por isso que ela vai adoecer uns poucos. Hoje a gente vê ali nas redes sociais, né? Não sei se eu posso falar o nome, então eu vou me recolher aqui. Mas a gente vê a cobrança do jovem ou já com 18 anos tem que ter o primeiro milhão, né? Se a gente entrar nessas armadilhas, ou em padrões de beleza, ou em padrões de vestimenta, né? Em geral, alguma coisa nesse sentido, sem um questionamento, né? Isso também são fatores que podem levar ao suicídio. Será que eu vou conseguir corresponder a esses padrões que eu, de certa forma, estou deixando ali? Eu tentando corresponder a esses padrões. Isso para todos nós, né? Mas para vocês, alunos, também é importante. A gente vê isso muito em sério, né? Das correspondências. O herói que tem que levar todo o peso nas costas. É ruim? Claro que não, né? A gente assiste, hein? Atualmente, tá? Entrava um bolso e assiste a você mesmo, né? Apesar de a gente ter a bobinha, mas enfim. Não, brincadeira, quem gosta aqui, tá? Mas a gente tem essa ideia do herói não é ruim. Diz que a gente não traga isso para a nossa vida. A gente tem que carregar todo o fardo, né? Todo o sofrimento ou o sofrimento que é superado por mim, sozinho, ele é mais valoroso do que se eu tivesse dividido isso com alguém, né? Na verdade, não. É uma coisa mais fácil dividir porque as pessoas geralmente têm ideias boas, né? A gente vê isso em outras coisas também, né? Em séries, em filmes, em grupos musicais, né? Para quem gosta de K-pop, né? Enfim, então é um gênero que me agrava na brincadeira, né? Mas enfim, para quem gosta de K-pop, vê-los lá na cultura, por exemplo, que tem que sair lá do grupo X e servir ao exército e voltar mesmo contra aliados, né? Então, fora do país, uma entrevista lá falando que não gosta do exército. Ele volta lá, gosta do exército ou não pode falar contra, né? Mas enfim, eu vou entrar nesse mérito. Mas o quanto a gente submete a essas coisas, né? Que são aversivas para a gente. Isso é importante também, né? E aproveitando os exemplos de séries, a gente tem o próprio Naruto, que em vários episódios ele fala, né? Que inicialmente ele achava que superar tudo sozinho, né? Lindar com a dor sozinho o faria o mais forte, mas ao decorrer ali do anime, né? Ele acaba percebendo que conquistar amigos, fazer vínculos, né? É o que tornava forte, né? Fazer com que ele superasse as coisas. A gente tem diversos exemplos. O Olimpície não gosta, também eu vou citar. Enfim, lembra, lidar com a frustração? Então, lidar com a frustração também. Vedita. A Vedita é mais ou menos, né? Porque, enfim, tem os episódios lá que ele explode, mas, enfim, não lidou tão bem com as coisas. É um exemplo contrário, na verdade, né? Assim, a frustração dele nunca ser mais forte, né? Fazer com que tomava péssimas decisões ali. Vingadores, a gente pode usar um exemplo como união ali, né? Só que a gente tem que tomar um pequeno cuidado, né? Que é essa parte que eu falei do alto sacrifício e do herói, que vai lá e se mata pra salvar todo mundo. Com uma certa ressalva, sempre entendendo que isso é um personagem e, na vida real, carregar as coisas sozinho, né? Esse peso emocional, essa dor emocional, traz muito mais prejuízo que se a gente dividir ali com um colega, amigo, professor, familiar, psicólogo, enfim. Acaba se tornando um pouco mais, menos pesado, né? E as pessoas têm boas ideias, elas podem nos ajudar, né? Uma das coisas que a pessoa, com a ideação suicida, né? Ou que esteja nesse estado, elas relatam é que elas não acreditam que tenha solução para os problemas que elas enfrentam. Ah, não tem solução para isso, né? Então eu vou cometer o suicídio. Mas será que no mundo de 8 bilhões de pessoas, não tem ninguém que consiga minimamente me ajudar a tentar encontrar uma solução? E pode ser realmente que aquele problema não tenha uma solução. Mas uma outra pessoa pode me ajudar a resignificar o olhar de uma outra forma aquele problema, né? E ao enfrentar essa dificuldade em lidar com esse sentimento de potência que eu não vou conseguir resolver aquilo, né? Essa pessoa pode me ajudar a ser um pouquinho mais leve, a ser um pouco menos pesado. Não diria que seria fácil, pode ser fácil, né? Mas um pouco menos pesado esse sentimento de impotência. Então a gente tem vários exemplos no esporte, né? A gente tem o jogador do poqueiro que não consegue lidar com a frustração, né? Por isso que o time, geralmente tem aquelas reuniões, time de futebol, time de vôlei, tem aquelas conversas antes de adentrar a quadra, o campo, né? Para que uma pessoa suporte ali o nervosismo, a ansiedade da outra. Então os vínculos acabam sendo bem importantes, né? E a gente, né? Como eu falei, a gente consegue observar isso em filmes, séries, enfim, animes. No BTS não, eles brigam entre eles. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Não, é a do Maraís aí, eu separando. Não, brincadeira. Mas, falando sério, o vínculo, o acolhimento acaba sendo um dos fatores importantes como eu mencionei. Mas tem várias séries de filmes que retratam a dor humana, né? E como as pessoas superam isso ou não. Superar a dor, né? Demanda um tempo, demanda ferramenta. E demanda acolhimento, ajuda. Geralmente, se você começa ali a sentir uma dor muito intensa, né? Uma dor sentimental muito intensa. Se for física, Samu, tem jeito. Não, brincadeira. Mas foi uma dor emocional muito grande, né? Passou de meio período ali, né? Vamos colocar em hora. Acho que é um pouquinho mais fácil. Não que seja receita de bolo. Passou de meio período. Você não conseguiu diminuir essa dor sozinho. O ideal é já buscar alguém minimamente para você se expressar. Passou um tempinho, mesmo se expressando, né? Aquela dor permanece, né? E ela começa a atrapalhar outras áreas da sua vida. Vai precisar de uma ajuda especializada, né? Vai precisar de um psicólogo, psiquiatra ou qualquer terapeuta que consiga te acolher nesse momento. A gente tem lá outros órgãos ligados a isso, né? A gente tem ONGs ligados a isso também. A gente tem o CVV, né? Que é um 8-8. É para acolhimento de angústias, né? Ou de pensamentos e de ações suicidas. A pessoa liga, tem uma pessoa lá que é treinada, preparada para esse acolhimento também. Mas o ideal, né? É que nós não deixemos isso se estender por muito tempo. Então, não deixe o sofrimento tomar a sua vida. Ninguém nasceu para sofrer eternamente. As pessoas nascem para ser felizes dentro do que é possível. Dentro do que é possível. Para a gente não entrar em uma positividade tóxica. Aí tudo é feliz. De felicidade, claro que não. Então, uma das maiores ferramentas, um dos maiores aprendizados é lidar com a frustração. Então, quando a pessoa vem para a terapia, é uma das primeiras coisas que eu avalio. E se tiver ali capenga, é óbvio que eu vou ensinar a pessoa a desenvolver isso também. Mas lidar com a frustração é importante. Porque todos nós vamos nos frustrar do começo ao fim da vida natural do ser humano. Em um ano que a gente tem 8 bilhões de pessoas que pensam de forma diferente. Com culturas diferentes. Uma sete regras ou auto-regras. Regras que a gente cria ali e acaba vomitando nas pessoas. Então, a gente tem regras e auto-regras diferentes. E lidar com a frustração faz com que a gente seja flexível, cognitivamente falando, para nos adaptar a essas diferenças da sociedade. Então, comportamentos adaptativos, que é essa flexibilidade. Eu não sou uma pessoa que colocou um cabresto e fica só Ah, não, eu falei a verdade absoluta em questionar. Eu estou aberto a ouvir e refletir sobre o que o outro me fala e comparar com as ideias que eu tenho. Isso é flexibilidade cognitiva. E esse é um dos maiores fatores que ajudam a prevenir o suicídio. O outro é o acolhimento que eu tanto falei. E o terceiro acaba sendo o auto-acolhimento. Então, a gente tem o acolhimento, o auto-acolhimento. A produção de ferramentas cognitivas são os principais fatores. A gente poderia colocar a família também, a leitura, hábitos saudáveis, buscar coisas que são prazerosas para mim, um hobby, um esporte, uma conversa, um jogo de videogame, enfim. Então, tem uma série de coisas aí que são importantes e que nos fazem, de certa forma, amenizar esse peso da vida e a lidar de forma melhor com essa dor, que é um dos fatores que levam o suicídio. Muito obrigado. Agradeço ao professor Vinícius pelo convite. Peço desculpas por não conseguir ir presencialmente. Agradeço à escola por me deixar adentrar e levar um pouquinho desse assunto que é tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigado e boas palestras e bom final de semana.